Em Malacacheta, no Vale do Mucuri, 18 pessoas participaram do treinamento ministrado pelo Corpo de Bombeiros durante a atividade do curso de Brigadistas, promovida pelo programa Pacto pela Vida. A instituição foi ministrada, a instrução, perdão, foi ministrada pelos militares do Corpo de Bombeiros, o Cabo Vilas Boas e o Cabo Muniz, os dois bombeiros militares que são de Teoflotone. Os discentes tiveram aulas teóricas e práticas de primeiros socorros e também combate a incêndios.